Música Vamos começar a levar ele nas gravações Nossa, o tamanho disso Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Nesse canal realmente maravilhosamente Apaixonadamente Um presente que eu ganhei Do maior amor de namolado Ai, boa noite Você tá tão feliz Gente, ele é tão gostoso, sério mesmo Ele é muito fofinho, já pegou nele café Vou começar O que vocês acham de eu começar a levar ele nas gravações? Carregar ele no carro Nossa, é grande Botar um chapéu nele, uma roupa Um nome O que vocês acham galera? Porque os nossos cachorros dog eram nossos companheiros Mas eles começaram a comer os carros e a gente teve que abandonar O negócio fica aí, destruindo a casa Que não tem o da função pra eles Eu não sei destruir a casa Eles não tem utilidade Só destruir a casa Destruir Então O Jonathan chamou ele de Ted É o Ted Parece o Ted Parece o Ted, né? Então eu acho que pode ser Ted Vamos arrumar uma roupinha pra ele Eu vou começar a levar ele nas gravações Mas o vídeo não é sobre o Ted Se vocês tiverem uma outra ideia de nome Manda aí nos comentários E se vocês acham que é legal levar ele nas gravações Ai, deu lindo Seguinte Deixa eu contar pra vocês Qual é a moral de hoje Qual é a moral de hoje A mãe Fez um investimento pra esse canal É isso aqui, ó Uma lâmpada Só que essa lâmpada é uma lâmpada muito especial Alguns de vocês aí já devem conhecer Outros não É uma lâmpada Que ela tem várias funções Ela muda de cor Ela pisca Só que E ela fica assim Normal que nem essa Só que é um pouco mais fraca, né? Só que ela tem uma caixa de som aqui dentro E ela é bluetooth Dá pra ouvir música Dá pra colocar um áudio Dá pra fazer qualquer coisa, né? Uma caixinha de som aqui dentro E o áudio dela é top E será que toca a música dela? Quer dizer, eu acredito que seja top, né? Porque eu tô dizendo por tudo que eu ouvi no vídeo dela Agora se ela funciona ou não Eu não sei Nós ainda não testou, né? É Nós usou na festa Mas não é uma caixinha de som Sim Só a luz piscando, né? Não conectou bluetooth Então vamos ver se agora vai funcionar Acho que eu vou botar nesse aqui, café Pra não escurecer o vídeo aí Desse aqui É Vai ficar escondidão? Não, pra gravar o vídeo eu vou botar lá em cima Lá em cima? Porque peraí Eu já conto pra vocês o que eu vou fazer com essa lâmpada Se ela funcionar, né gente? Não vou cantar a vitória antes da hora Essas coisas que a gente compra pela internet Não dá pra botar fé, café Você vai lá e botar a lâmpada com o botão Que toca música 50 reais Ah, foi assim que tu pesquisou? É Daí tipo, né? Tu pensava, tá muito barato? Vou comprar? Mas se vai funcionar, eu já não sei O Jonathan não me acredita? Que eu comprei aquelas lâmpadas coloridas lá Por 25 pila cada uma Olha Olha Fez plim Nossa, até deu uma Olha aquele dia Olha Não fez plim Não Não fez Não fez plim Não fez plim Não fez plim nenhum? Não Quero controlar Esse troco de música De música De cor Aquele dia trocou de cor, né? É Ó Ó Mas eu não vou botar ela aqui, galera Eu vou botar ela lá Na hora de fazer o vídeo No céu Agora a gente precisa testar o som, café Cadê teu celular? Conectei no teu celular Vamos ver Vamos ver se vai aparecer, né? Qual que era o... Ai meu Deus 2 mil anos depois Meu Deus Calma, meu Coisa e você aqui Deve ser esse aqui, ó Y Alguma coisa, vai Ó, fez barulhinho Ah, então ele conecta Conecta, vai Coloca o vídeo meu no YouTube aí Pra rodar Pra nós ver se escuta a som Vamos ver Apaga essa luz Apaga essa luz aí Apaga essa luz Apaga Vai Oh Esquece tudo Cadê o TED? Vem, TED Propaganda Meu Deus Amar propaganda Nem vou pagar YouTube prêmio E o YouTube Cafézinho Ó, ó Escute Apaga pra mim Que eu... Sejam bem-vindos a mais um vídeo Nesse canal Mas o vídeo é o seguinte Eu vou trollar ele A hora que ele chegar Café Trolar Muita mais Vou trollar Eu não tô entendendo ainda Eu ia dizer Tá sobrando uma lâmpada Eu vou trollar ele Eu vou conectar a lâmpada Eu vou deixar ela normal Na luzinha branca Tá Tipo, mas não aqui no abajur Eu acho Ou pode até ser aqui no abajur Pra não chamar tanta atenção É Entendeu? E vou colocar a minha voz Vou me esconder Lá no quarto de edição E vou colocar áudios meus Vou ficar mandando pelo Bluetooth Entendeu? Ah, verdade Áudios meus E pra ele ficar me procurando Só que tu e o torto Que o torto tá ficando aqui em casa Escondido na caminhoneta, né? Mas tá ficando Ele acho que eu não sei Mas eu sei que ele tá ficando Eu acho Vão ficar falando com ele Que ele tá ficando doido Que só ele tá ouvindo a minha voz Tá ouvindo coisas Que ele tá ouvindo coisas Entendeu? Que ele tá ouvindo coisas E eu vou estar escondido E ele vai estar ouvindo a minha voz Vocês também vão dizer Que vocês não estão escutando nada E vamos ver Qual vai ser a relação dele Será que ele vai descobrir a lâmpada? Será que ele não vai? Eu acho que ele não vai Alcança Meu Deus Tô chafada já Tô bebendo vinho Não, eu tô brincando Olha o seguinte Ele tá chegando Manda uma mensagem Que ele já tá Não, eu tô bebendo vinho De verdade Tá lá mesmo É que eu ganho Vinho top das galáxias Mostra Eu compro Esse aqui de 30 real É bom É bom Aí o meu marido Me deu um de 59 59 real Ô É melhor ainda Aí agora acabou Agora a mãe só quer um de 59 Deu Tá, mas eu vou dar um vídeo Vai dar uma vez Vinho, pode Vinho, pode Ó Trouxe a lâmpada Ela vai fazer aqui embaixo Por quê? A gente tem que ter uma desculpa Pra tá gravando Ah Entendeu? Ó, só volta o teu vídeo Mostra lá O cafezinho voltou pro canal Tá editando vídeo O cafezinho voltou pro canal Ah, vai lá se inscrever no canal Do cafezinho Vai tá aí Não, não vai tá na descrição Porque o YouTube bug Vai YouTube bug É, vai tá na descrição É, vai tá na descrição É, e eu vou cá Procurei Tá, vamos rodar o vídeo Ó, eu vou botar a lâmpada aqui Vem cá Esse vídeo vai ter 59 minutos Série da Netflix Primeiro capítulo Né Já fica feia Só que a gente tem Com problema Mas aí Ela vai ficar acesa Porque você vai ter que Assim, ó Seguinte Não, mas tá acesa Pera Escuta meus planos Hã Tá chegando Tá Peraí Plim Já conectou Tá conectado No teu celular Tá Aí a gente tem que Uma desculpa Pra você estar gravando Eu vou me esconder Meu Deus Eu não tô bêbada Não Eu vou me esconder Em qualquer lugar Eu vou me encher Um lugar pra me esconder O meu celular aqui Como se você estivesse Fazendo uma take Da lasanha Vem cá Bota a lasanha Porque eu tava fazendo Lasanha que ele pediu lasanha Aham Então eu vou botar a lasanha Deu uma queimadinha Normal Mas é bom Dá um gostinho mal E daí Você vai ficar fazendo Uma take da mesa Entendeu? Pra ver se ele vai se ligar Ele vai começar a falar Que tá me ouvindo E você vai dizer Que Onde que eu fui Eu fui no mercado Comprar A salada Que ficou faltando Aham Pode ser? Pode ser Beleza? Vocês não entenderam Bosta nenhuma Não 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 A intenção é essa Não Na hora eles vão entender É na hora vocês vão entender O que tá acontecendo Esse vídeo Parte 2 Amanhã Mentira Vai ser tudo Bora Deu certo 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 Vamos contar Pra os piadas Chama o torto Chama o torto Oh torto Chega aí Olha aí O que foi, velho? O que foi, velho? O que foi, velho? Eu não tô em casa, mas tá gravado. Faz de conta que você tá fazendo. Tem que dar pra cantar. Eu vou falar. Ele vai no ouvido. O Jack, vai lá. O Jack. O Jack, o Jack. O que ele foi? O que é que ele foi? O que é que ele foi? O que é que ele foi? O que ele foi? Aquela lâmpada, entendeu? Ó. Oi, amor. Ele vai ouvir. Vocês tem que fazer de conta que vocês não tão ouvindo. Entendeu? Você acha que ele tá doidão? Exatamente. Eu vou ficar escondido aqui atrás. Chama ele pra ajudar a pôr a mesa aqui. Vocês tão com fome. Olha! Meu, que fome que eu tô, velho. Desce aí, pô. Vou ajudar a pôr a mesa. Meu Deus, cara. Pô, cadê a Jana ou o café? Vamos fazer... Vamos ficar fazendo as take. Hã? A Jana fez, né? Cadê ela? Ela foi lá buscar a salada pra você. Lá no mercado. Você não come sem saladinha? Óbvio. Eu tô com fome, mano. Ajeita aí que eu vou fazer pra todo mundo. Tem que gravar. Pra todo mundo? Escuta. O quê? Escuta. Tá chegando. Pega a comida ali, João. Desliga isso aí. Pega a comida aí pra mim. Gente, tá doidão, mano? Ó. Tá chegando. Pega a comida ali. Pega a comida ali. Tem que pôr a mesa. Dá uma olhada ali. Pôr a mesa. Pôr, como foi o seu dia? Vamos pôr a mesa, John? Tomou a mesa de fome, velho. Escavou muito hoje, vida. Pôr. Tem que ir? Pega a mesa. Entira aí. Eu quero um copo de água aqui. Que você tá falando? Copo de água. O que você tá falando, John? Ô, o Jota tá louco. Ô, Jota, vem aí, mano. Vai comer. Eu escutei a voz dela. Que escutou, mano? Que escutei, Jota? Tá doidão, mano. Tá viajando, óbvio. Jota, vem aqui jantar, mano. Pôr, morra. Que pô! Tá viajando? Tá doidão? Tá viajando? O que? Crendo! Crendo! Pô João, tá viajando seu animal? Para do doideiro É animalzinho É doido? Tá viajando Você tá viajando seu porra Tá viajando Tá viajando Não tem dia, cara Falta de comer Tá doidão Sai, ó Eu preciso uma janta especial pra você hoje Tá escutando? Não tá, mano Ô João, tá bem gentil Tá escutando? Vem dar luz, porra Que credo Você entende Vem dar luz, seus porra Vocês estão juntando Eu tô com medo do janta agora Eu tô gravando a janta Que líquido Tá doido? Tá sendo uma voz da vice Tá fogo louco Você tá fogo louco Onde? Tem voz Aqui, porra Cara, não tem nada aqui Isso aqui é uma lâmpada do seu animal Olha aqui Isso aqui é uma lâmpada do seu animal Isso aqui é uma lâmpada do seu animal Que tá viajando Tem sorte A chave do carro da janta A chave do carro da janta tá aqui, ó Vamo embora, mano Tá, vamo jantar, pô Tá, não tá escutando Cala a boca, pô É sério, cara Escutando o que, meu? Vamo, pô É, a janta falando ali, pô Tá escutando, mano Tá escutando, mano Tá escutando, mano Tá escutando Eu tô aqui do lado Eu acho que ele tomou muito Tem cabelo do macaco, mano Mano, eu acho O que é que vocês tá fazendo aí, porra Dentro da luz aí? Sai dessa perna aí Vem jantar, rapaz Tá doidão? É, vocês são alunos Vocês não estão escutando Tá conversando com uma lâmpada Você é burro Pô, o que que vocês deram pra ele Lá na caverna? Me acha rápido Vai lá, mano Viu, porra Me acha rápido Sai pra Saia dessa porra O que você tá fazendo aí? O que que você tá afrontando? O que você tá afrontando? O que que você tá afrontando? O que que tem ali? O que que tem ali? Iiiiiiii Mano, mano, fala Mano, mano Mano, fala Eu tô com uma JBL ali Quero ir Mano, tá vendo ele Oiê Tregou uma coisa aqui nessa mochila Essa porta Ele falou ainda, tá na luz Eu sou a luz que ilumina a sua vida Peraí, vai, Paul Eu sou a luz que ilumina a sua vida É pro bluetooth Não, eu posto lá em cima e ela toca, tá vendo? Peraí, pode tipo, vem aqui, é teu? Toca a música e tudo É da Jana? Nossa, mano Eu sou a luz que ilumina a sua vida Olha lá de cima Olha lá, mãe Agora desligou Vou botar uma música, deixa aí, pô O que é isso aqui, uma luz, espial, ué? É, agora eu vou vigiar Eu vou viajar, eu vou vigiar você vinte e quatro horas Eu não vi nem mais de dia Eu vou mandar mensagens pra você, subliminário Bota no YouTube Eu estou em todos os lugares que você está Muda de porta mesmo? Muda O controle está onde? Lá em cima Lá em cima Ó, que massa, né, velho? Ó, dá pra pôr em busca, né? Ai, ai, ai Onde você está no Big Brother, onde não é namoroso? Eita merda Onde vocês estiverem, eu vou ser Onde você conseguiu esses negócios aí? Nem tem como Ih, agora Tome, jantar, galera Onde você conseguiu esses negócios aí? E aí, olha, pra quem está essa janta aí, que eu não estava em casa, seus porra Pra quem você está preparando a comida aí? Pra mim, que não é, né? Quatro pratos? Pois é, né? Quem estava aqui, cara? Quem estava aqui? Não, não, já era quatro Quatro? Que a hora que eu vi, saiu alguém correndo ali Ah, eu tô vendo, velho Olha, eu tenho que olhar o meu cuio Olha Tu nem vem Cara, eu vou comer tudo essa salada Só comer Eu nada Mas tu caiu que nem um pato, tu caiu Caiu Caiu, né? Aham Ih, é, caiu que nem um patinho, velho Peraí que nem um patinho 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 Peraí que eu tava falando Peraí que eu tava louco, mano Nossa, você achou que eu tava louco, cara É Eu devia ter deixado ele se achar loucão, né? Não era pra pensar ainda É que eu não tentei Eu tava rindo demais Meu amor Amor, porraí que você vai comer lasanha, velho? É a pasta Tem lasanha? Olha lá Caramba, olhinho Ah não, foi só a salada Vamos comer? Vamos Querem mais folagem como essa? Deixa o like Galera Vamos comer, tô morrendo de fome Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL